Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Marcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva, atemporal, ou seja, qualquer momento que você chegar até aqui, ela pode ser para você. E pode, porque você já sabe, é uma leitura geral. Então não tem como ressoar com todo mundo, pega aí o que for para você. O que não for, solta para o universo, agradece. Sempre tem uma mensagem bacana aí, né, no meio das leituras para a gente. Se nada, ressoar mais você gostar aqui da vibe do canal. Dá uma olhadinha nas outras playlists aqui, pode ser que tenha lá uma mensagem para você, tá bom? Tem playlist de signo, atemporal, enfim, para você que prefere as mensagens de signos, tá bom? E se ressoar muito e você quiser aprofundar nas energias, principalmente aí no que eu posso trabalhar na minha energia para curar as minhas emoções, para desenrolar essa situação, dependendo do que vier aqui. Quando vem mais de uma energia, eu aprofundo mais nas duas energias e no espelhamento, né, no entrelaçamento energético entre as energias, na leitura de aprofundamento que fica aqui na descrição do vídeo, tá joia? Tem dois links, você pode adquirir separadamente no primeiro link ou assinando o Jeminha Flix, que é como se fosse o nosso canal de membro fora aqui do YouTube. Lá tem mais de 400 vídeos para te ajudar, tem todas as leituras de aprofundamento. Todas as 240 estão lá, né, então você pode assistir quantas vezes quiser, de onde quiser. E aí tem muito mais leituras de Fraternidade Branca, tem uma playlist inteira sobre chama gêmea, só com vídeos exclusivos, tem playlist sobre equilíbrio yin e yang, que eu estou falando das curas, para atingir esse equilíbrio, né, que todos nós estamos buscando aqui enquanto encarnados, esse equilíbrio do masculino e do feminino, do espírito com a matéria. Então tem muita coisa lá, eu convido vocês a conhecer, tá joia? Olha, hoje vamos de leitura cigana, mas eu vou começar aqui com três energias da geometria sagrada arcturiana, desses nossos amigos maravilhosos, que trazem tantas ferramentas de cura para ajudar o nosso planeta. Terra. E eu vou de energia cigana aqui hoje. Percepção. E chacra da raiz, né, uma energia bem pé no chão aqui, eu estou vendo, né? Ou não, né, assim, o que eu percebo aqui? Tem alguém aí que está mudando muito a forma de perceber as questões aí à sua volta, principalmente no que se diz, por exemplo, aqui eu estou falando com uma pessoa que poderia ser muito terra, muito, assim, chacra da raiz, né, muito 3D. Então aquela pessoa que talvez não acreditasse em nada antes, né, e coisas aqui começam a acontecer que vai mostrando para essa pessoa que, na verdade, assim, né, o nosso planeta, a nossa orbe é uma grande escola, na verdade, né, é um planeta escola, e que tudo que acontece aqui tem uma conexão com uma força maior. É uma pessoa que começa a enxergar esse lado espiritual da vida, né, tem uma mudança de percepção aqui. E não é fácil, né, porque, assim, tem uma energia aqui muito, alguém que era, assim, muito enraizado, né, muito pé no chão. Então, assim, de repente eu nunca acreditei em nada disso, né, pode ser você, pode ser uma pessoa que você esteja lidando, de repente está chegando agora nesse universo da espiritualidade através das leituras de tarot, e existem leituras de tarot que são mais focadas para previsões, né, é assim, que também é uma energia bem de terra, né, que eu diria, assim, que até a fofoca astral, essa é uma energia bem terrena, não estou falando, gente, pelo amor de Deus, que quem trabalha só com previsão é isso, não. Mas, principalmente, por exemplo, a egrégora cigana, né, essa energia dos guardiões é uma energia mais conectada que a 3D, e é o que vem hoje aqui, inclusive, e são mensagens muito boas, porque vem com pá, 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 assim, na nossa face, né, quando a gente está precisando ali trazer essa energia, né, é uma coisa, assim, mais do dia a dia, uma energia mais terrena, né, e tem uma outra linha, né, do tarot, que é o tarot terapêutico, que é essa coisa, assim, mais de mostrar para a gente as nossas questões internas. Então, literalmente, é uma terapia através do tarot, né, então, de repente, você chegou através das previsões, de repente, você foi lá saber se o mozão voltava, você foi ver se ficou ou não naquele trabalho, volta ou não a falar com a minha irmã, sabe, aquela coisa assim, e você caiu numa, de repente, pode ser você, né, caiu numa energia aí de tarot terapêutico e começou a ter todo esse questionamento, né, do famoso existe mais entre o céu e a terra do que os nossos, como é que é, do que a nossa mera compreensão, né, pode entender, não sei se é essa, mas é bem isso que eu estou vendo aqui. Sabe, uma pessoa que, assim, está começando a acordar para essa questão espiritual, né, e, assim, é o famoso despertar, e, nossa senhora, que susto que é quando isso acontece na nossa vida, né, ó, tem uma energia aqui de, ó, energia masculina com a carta dos peixes, pode ser uma pessoa que, inclusive, muito conectada ao dinheiro, né, é, tipo assim, times money, né, tempo é dinheiro, aquela pessoa que eu vim aqui, eu nasci para trabalhar, ganhar dinheiro, e a vida é essa, né, sua vida é essa, e agora as coisas começaram a mudar, aqui, vamos ver aqui, op, tchau, gratidão, energia masculina, hoje não tem nenhuma música, pelo menos não, assim, uma que, eu estava aqui em baralho, ali, comecei a cantar com a música, someone told me long ago, do, acho que é Credence, né, Pode ser, né, uma pessoa que, de repente, começa, sabe, assim, e tem tudo a ver, né, essa coisa do, da pessoa começar a ter essas epifanias através da natureza, uma pessoa que é muito essa energia de terra, né, de repente, a pessoa sempre foi muito conectada com a natureza, mas nunca viu do tipo assim, nossa, é uma obra divina, né, assim, aquela pessoa que começa ali a enxergar a divindade em tudo, talvez na natureza, né, talvez um dia de chuva a pessoa comece assim, uau, né, assim, meu Deus, de onde vem isso, de onde viemos para onde vamos, né, pode ser aqui, eu falei que não tinha música, mas na verdade tem, né, aqui a carta da âncora, tá vendo, terra, ó, ó, os ratos, a cruz, tá vendo, parece que, assim, tinha alguma coisa ali, né, algo que mantinha essa pessoa muito ancorada na 3D, né, desgastes, coisas que sugavam a energia dessa pessoa aqui na 3D, que parece que teve uma vitória em relação a isso, né, parece que essa, essa drenagem da matriz aqui da 3D, parece que teve uma, uma mudança aqui na energia da pessoa, carta da cobra, o chicote, nossa senhora, chicote bem no centro do jogo aqui, a torre, é uma, é uma cura aqui mesmo, né, assim, é um processo de cura emocional que a pessoa pode estar passando, assim, inclusive, eu falei de noite de despertar aqui, a pessoa começa a, e pra muitos aqui, tá, isso vem através de um grande conflito, então é aquela coisa, né, às vezes, assim, não, o que importa é só o meu trabalho, eu só acredito nisso, eu só acredito no dinheiro, eu confio cegamente naquela pessoa com quem eu trabalho, ou naquela pessoa da minha família, e aí a vida vem e muda, né, tipo assim, você enxerga quem é aquela pessoa, quem são aquelas pessoas ali daquele seu plano bem material, e isso faz com que você busque respostas, primeiro lugar, dentro de você, e claro, quando a gente se conecta com o nosso coração, a gente acaba se conectando com um plano maior, porque nós somos seres espirituais vivendo uma vivência aqui na matéria, então quando eu volto para o meu coração, quando eu me afasto, né, daquilo que estava causando os conflitos, e eu busco as respostas internas, as respostas vêm do meu eu superior, então a conexão com a espiritualidade acontece automaticamente, carta do buquê, tá vendo, é uma coisa assim, né, um conflito aqui, alguém que envenenou a vida, na verdade é aquela coisa que é... como é que o pessoal fala? A blessed... A blessed in disguise, que o pessoal fala, né, em inglês, que é como se fosse uma benção disfarçada de horror aqui, disfarçada de coisa ruim, por quê? Né, porque teve um conflito aqui que fez com que a pessoa olhasse as coisas de uma outra forma, isso foi um presente, na verdade, né, essa cobra aqui na vida da pessoa, foi um presente para tirar a pessoa daquela estagnação que ela estava no plano material. Sabe aquela pessoa que, uma vez eu até falei para o meu gêmeo, né, que muita essa energia, né, do divino masculino não desperto, que eu falava para ele, você está pensando que tem uma expressão na França que se fala metrô, boulot e dodô, que a vida é só metrô, boulot e dodô, né, que é metrô, ou seja, ir para o trabalho, que em Paris pouquíssimas pessoas têm carro, né, boulot, que é o trabalho, e dodô, que é dormir, né, então, assim, a vida da maioria das pessoas que estão nessa matrix é, tipo, ir trabalhar, né, voltar e dormir, trabalhar, voltar e dormir a semana toda, né, o europeu não é que nem o brasileiro, assim, o francês até que é, mas, enfim, dependendo do quanto a pessoa trabalha, não tem nem muito tempo para lazer. E eu falei para ele, você está pensando que a vida é o quê, metrô, boulot e dodô? Aí ele falou assim, agora é, se vai mudar um dia eu não sei, né, então, assim, só que isso vai acabando com a energia da pessoa, né, todo ser humano precisa de lazer, o ser humano precisa cuidado espiritual, né, então, assim, isso aqui, essa, esse ancoramento estava acabando com a vida dessa pessoa, eu lembrei que veio na minha cabeça, metrô, boulot e dodô, essa pessoa que estava nessa vida, né, tipo assim, eu, de repente, estou servindo a minha família apenas, né, eu só faço o que é bom para a minha família, eu só faço o que é bom para os meus amigos, apegada a esses vínculos, que, na verdade, são vínculos aqui da matéria, todo espírito é livre, né, olha aqui, ó, é uma libertação, tá, para a vida dessa pessoa, essa, é um presente, né, assim, e é engraçado que é algo de, ó, carta da casa e o rei de copos aqui, ou seja, é como se fosse um retorno para casa, né, ou seja, meu Deus, existe, a vida não é só isso, né, é uma pessoa que, tipo assim, a vida não é só isso, né, olha aqui, ó, é, a carta do jardim, no fundo do maço, a criança e a foice, aqui fala muito de novos inícios, né, e para que esses novos inícios aconteçam na vida dessa pessoa, coisas precisaram ser cortadas, né, ou seja, essas coisas aqui da matéria, eu estou vendo para muitas pessoas, assim, conflitos mesmo, ou com questões de trabalho, ou com questões de família aqui, tá, é, que fizeram essa pessoa acordar, causaram o despertar dessa pessoa aqui, um relacionamento tóxico, né, para algumas pessoas, lembrando que todos nós somos tóxicos, né, não é só o outro, não, porque todo mundo tem ego, todo mundo tem ferida emocional, aí quando a minha ferida encontra a sua, quem tem menos autoconhecimento vai chamar o outro de tóxico, porque acha que só é o outro que está me fazendo mal, né, e não necessariamente, vamos lá, Laroyer, Maria Padilha, gratidão, e a senhora, o que a senhora tem para trazer aqui, esclarece para a gente essa carta da âncora, a âncora, gente, eu pensei, eu falei, só falta sair outra âncora, meu Deus, olha aqui, tipo, só falta sair outra âncora, me veio aqui, gente, Padilha é muito engraçada, né, eu adoro, o que que acontece, juro, gente, eu vejo assim, só falo, eu não falo, se eu falasse, ia ser mais engraçado, só falta sair outra âncora, porque tem, eu lembrei, me veio a imagem na cabeça, para algumas pessoas, tá, vem aqui, essas duas energias, com esse confirma que é algo que na vida dessa pessoa, essa pessoa achava que era algo muito seguro na minha vida, então por isso que para muitos aqui, assim, ou é um trabalho, ou é um relacionamento muito longo, ou é família, tá, então isso que eu achava que, assim, tipo, isso nunca vai mudar na minha vida, família, família, tem muita gente que é assim, família, família, nada muda, não sei o que, não sei o que, minha família em primeiro lugar, imagina, nunca que a minha família vai me fazer mal, sabe aquela coisa assim, né, e isso estava drenando, né, trabalho, não, o importante, o que importa é o trabalho, né, assim, eu estou aqui para trabalhar, só com o meu trabalho que eu consegui tudo, e tem uma virada aqui, e isso, a pessoa não estava percebendo que essa energia aqui, por isso a carta aqui do chakra básico também, né, o chakra básico fala sobre segurança, então essa, a pessoa mudando completamente a percepção do que é segurança para ela, porque até então, para ela, segurança era algo que vinha de fora, né, então, o meu trabalho me traz segurança, a minha família me traz segurança, esse relacionamento, não, meu esposo, minha esposa, nunca que vão me fazer mal, é tudo para mim nessa vida, né, então é uma pessoa aqui que estava colocando o senso de segurança fora, e na verdade a segurança vem de um chakra básico em dia saudável, maravilhoso, por quê? Porque eu sei que só eu, comigo, a única pessoa que tem que me trazer segurança, a sensação de segurança, ela é interna, né, e ela pode ser abalada aí por muitas questões durante a nossa vida, principalmente lá na nossa infância, né, se eu sou criado num lar extremamente instável, cheio de briga, claro que eu cresço aí com um chakra básico, todo desequilibrado, todo desestruturado, né, sem energia, por quê? Porque o tempo todo eu sinto que a minha vida pode desmoronar a qualquer momento, por quê? Porque eu dou muito poder para o externo, então a minha energia depende do externo, a minha segurança depende do externo, e aquelas pessoas podem desaparecer a qualquer momento, né, então, principalmente ferida do abandono aqui muito forte, tá, ferida do abandono é um medo muito grande de, o maior medo é o estar sozinho, eu deixo aqui na descrição do vídeo os livros da Liz Bourbeau, para você ler sobre as cinco feridas emocionais, se você está sem grana para comprar o livro, tem duas playlists aqui, com o audiobook para você ouvir de graça aqui no YouTube, muda a vida da gente, se você for essa pessoa, dá uma olhadinha na ferida do abandono, tá, por quê? A ferida do abandono, o maior medo, né, da máscara, do ego, do dependente, é estar sozinho, então, claro que, assim, nunca que eu vou ter dentro de mim uma segurança se eu estiver sozinho, então, claro que a minha segurança sempre depende daquele emprego, daquela família, daquele relacionamento, porque se eles me deixarem, eu me sinto completamente inseguro, né, então, essa pessoa está mudando completamente a percepção do que que é segurança para mim, porque isso que eu achei que era segurança a vida inteira, na verdade, é o que mais me drena, na verdade, é o que mais rouba a minha energia, uau, mais uma leitura daquelas profundas, casamento feliz, tá vendo? É uma parceria aqui, pode ser uma parceria de trabalho, um relacionamento, ou alguém da família, por exemplo, aquela pessoa que você é mais apegada, sabe, assim, eu com a minha irmã, é tipo unha e carne, nossa, eu, minha mãe, Deus no céu, minha mãe na terra, Deus no céu, meu pai na terra, de repente, aquela pessoa faz algo que, tipo, né, ali, desfaz o castelo de areia, né, meu Deus, né, de repente, pra até algumas pessoas aqui, pode ser uma questão de morte, né, assim, a pessoa desencarna, e aí, meu Deus, isso era, isso era a segurança, o que vai ser na minha vida agora? E aí, eu vou descobrir que, na verdade, às vezes, eu vou até buscar, né, respostas em outras religiões, né, em outras doutrinas, como, por exemplo, a doutrina kardecista, vou nos terreiros, começo a acreditar nessa coisa de vida após a morte, pra ter um aconchego aqui, e aí, meu despertar começa. Uau, vamos ver aqui, notícias breves, com a carta da, da cruz, né, então, por exemplo, se é uma pessoa que tá, longe de você, né, ou você tá longe de alguém, alguma coisa aqui, tem algum tipo de comunicação, ou você sabendo de algo, se for, por exemplo, uma questão de desencarne, pode até ser uma mensagem, por exemplo, que chega num centro espírita, né, é, algo nesse sentido, sabe, não necessariamente uma carta psicografada, mas tipo, uma mensagem que, que traz uma certeza absoluta de que aquela pessoa está bem, né, e eu começo a lidar com essa, esse pós-vida, que eu nunca acreditei, de repente, né, pós-vida encarnado, e eu começo a ter essa certeza, pra algumas pessoas, é alguém com quem você, é, lida, né, que, que está passando por essa situação, alguém que era uma, uma parceria bacana aí, que não foi, né, mas que tava numa vibe completamente diferente da sua, porque era uma pessoa muito ancorada, aqui, no plano material, e que você fica sabendo de algo, né, então, assim, aquele relacionamento que a pessoa colocava a mão no fogo, ou aquele emprego, né, aquela parceria de trabalho que a pessoa colocava a mão no fogo, não, não traz mais segurança pra aquela pessoa, tá, e você vai ficar sabendo disso, inclusive, né, ou pra muitos é aquela coisa, você, tem um acordar porque, essa situação está para ruir, né, se você tava colocando muito fogo, ou já ruiu, pra você, né, de repente, não, aquele, nunca, meu marido, nossa, é tudo pra mim, de repente, descobre que a pessoa tá atraindo, não no sentido só de uma outra pessoa, mas, sei lá, falou mal de mim pra não sei quem, é, aqui pode ser até uma coisa, tipo assim, não, a gente não tem segredo entre a gente, sabe, aquela coisa, assim, todo nosso dinheiro é compartilhado, aí descobre que a pessoa tem ali uma poupança, escondida de você, que nunca falou, aí você começa a questionar todo o relacionamento, sabe, assim, nem sempre a traição, né, gente, às vezes as pessoas, é, nem sempre a traição, outra pessoa, às vezes, é, por exemplo, uma quebra de confiança dessa, assim, né, eu tomo uma decisão grande, sem te falar nada, né, nesse, nesse sentido, né, sei lá, comprar uma casa e não falei nada pra você, mas, você nem perguntou se eu quero morar nesse lugar, sabe, assim, é algo que muda a percepção de segurança, ou pra você, ou pra outra pessoa, e se isso já não, se foi com outra pessoa que já aconteceu, em breve você vai ficar sabendo, ou em breve isso vai acontecer com você, então cuidado aí se você tá colocando todos os seus ovos na cesta só, né, tipo assim, aquela pessoa é tudo pra mim, é minha estrutura, porque isso, isso vai mudar. Carta da Cobra, aqui, pessoa intermediária, tem uma, essa cobra aqui, né, essa pessoa que, na verdade, é um, um problema, na verdade, é a solução disfarçada de problema, tem uma energia masculina aqui, muito forte, tá, então essa pessoa descobrindo, na verdade, quem é quem na fila do pão, quem é essa cobra, na verdade, né, então aqui pode ser um pai, um marido, um irmão, é, um chefe, um, né, parceiro de trabalho, que é, na verdade, essa cobra aqui, que na verdade, vem, vem trazer muita cura aqui, né, um despertar necessário, aqui, em casa, e, assim, lógico, esse tipo de decepção, ninguém, não é aquela coisa, toda a minha insegurança está num estranho, é uma pessoa próxima, aqui, por isso que eu falo, muitos famílias, até se for questões de trabalho aqui, é tipo, alguém que trabalha com o irmão, com o primo, com o pai, com o tio, com o melhor amigo, sabe assim, eu vejo que aqui, é uma coisa familiar, ou relacionamento longo, aqui, alguém com quem você mora, ou já morou, ou essa pessoa, né, aqui, pode ser você, ou você lidando com alguém, que está passando por isso aqui, tá, uau, vamos ver aqui, a torre, e é alguém muito próximo, né, muito, muito próximo, todo esse conflito, para algumas, eu não sei porquê, mas para algumas pessoas, assim, é, tem alguém descobrindo, por exemplo, alguém ali, do próprio meio, fez algum tipo de magia, assim, imagina, você vai, chega em casa, tem lá, coisa, chegou mais cedo em casa, não deu, tendo a vela, acabar de queimar, está seu nome lá, sabe assim, embaixo do, Jesus aqui, né, e não estou, não estou falando assim, de magia negra, nem nada disso, às vezes é uma coisa boba, assim, sabe, que a pessoa faz ali, para, começa a morar com alguém, vai lá, a pessoa está fazendo, desde que te conheceu, está lá fazendo, umas amarrações no seu nome, e você descobre, pode ser, para algumas pessoas aqui, mas eu acho que eu vejo, muito mais conflito, aqui mesmo, tá, carta da torre com casamento, está vendo, claro que tem aqui, esse despertar, esse enxergar das coisas, ele, a primeira coisa que a pessoa faz, é se afastar dessa parceria, né, ou aqui, para algumas pessoas, pode ser, por exemplo, ah, eu estou num relacionamento, e o melhor amigo do meu marido, assim, tipo, os amigos de infância, meu marido sempre confiou nele cegamente, né, e de repente, aqui a pessoa descobre, que tipo assim, todo esse tempo, essa pessoa estava fazendo de tudo, para tentar, afastar o nosso relacionamento, essa pessoa fazia joguinhos ali, e, e de repente, eu descubro isso, né, quer dizer, o meu marido aí, descobre isso, e isso muda a vida dele, tá, então, ou tem um afastamento, por exemplo, se for você, tem um afastamento dessa parceria, né, ou, essa questão, estava fazendo você se afastar de alguma parceria, vamos ver aqui a carta da, do buquê, melancolias, depressão, lágrima, mais uma vez, eles estão falando, né, que assim, na verdade, o que traz tristeza, que, é um presente, então, assim, o que é uma tristeza momentânea, talvez uma decepção, talvez não, com certeza, uma decepção muito grande, porque, algo que faz a gente mudar completamente a percepção de vida, do que é importante, do que é segurança para mim, traz aí muita dor, né, então, eles estão falando aqui, não se deixa bater, né, não se deixa aí, assim, isso está vindo para o seu bem, para o seu bem, então, sim, vai trazer, porque o ego aqui, ele achava que a vida era só isso, né, os pássaros, perigo no caminho e dificuldades, aqui me fala muito de libertação, então, assim, você está sendo livrado de um problema, isso era um problema na sua vida, né, essa situação, ou na vida da pessoa com quem você está lidando, inverta aí, para ficar mais fácil, eu vou falar na sua vida, tá, mas, assim, essa situação, prendia você, né, essa situação, drenava as suas energias, então, se você está sendo liberto, dessa situação, tá, moedas e riquezas, olha aqui, para muitos, tem a ver, inclusive, com situação financeira, então, era algo que estava aí, te drenando financeiramente, né, que estava tirando muito, a sua, ou a sua energia de prosperidade, ou alguém, inclusive, que poderia, até se aproveitar financeiramente você, né, assim, aquela família, por exemplo, que tira dinheiro, né, que faz chantagem emocional, e que, ai, não sei o que, e você caía nisso, de repente, você acorda para uma situação aqui, eu sempre falo, dentro da família, ai não, mas a minha família é maravilhosa, nossa, minha família, a gente almoça todo domingo, junto, é uma maravilha, até que, morre o pai, a mãe, tem que fazer um inventário, só quem já passou por isso, vai saber do que eu estou falando, quando entra dinheiro no meio, né, e aqui pode ser uma situação, que é bem isso assim, né, digamos que a questão financeira, nunca foi aí, até que vocês tiveram que falar sobre, ou tomar uma decisão muito grande, em relação a dinheiro, ai, a gente vai ver quem é quem, aqui a pessoa coloca as manguinhas de fora, tá, então, aqui eu vejo que, assim, é uma situação que pode envolver dinheiro, nesse sentido, né, as coisas vêm à tona, quando o dinheiro entra em questão, ou aqui é uma pessoa que, inclusive, quando você é liberto disso, a sua vida financeira prospera muito, e de alguma forma, a pessoa estava, emperrando isso para você, olha aqui, morte ou alguém que foi embora, passado amor perdido, espiritualidade menor, tá, então, assim, se tem alguém aí, ó, união e negócios que chegam, vitória e grande amor, tá, então, aqui eu vejo duas coisas, para alguns aqui, é alguém do passado, que de repente, assim, né, um grande amor aí, da sua vida, que foi embora, porque estava, ali, né, achando que a vida era só isso, e muda, completamente, né, e retorna para a sua vida, digamos assim, do tipo, por isso que é que notícias breves, né, tipo assim, você vai saber em breve, que essa pessoa mudou completamente, né, tem aqui, inclusive, os guardiões e tudo, cuidando disso, né, ou, para quem não é o caso, Marcia, Deus o livre, Deus me livre e guarde, né, que eu não quero que essa pessoa volte de jeito nenhum e tal, não, é, então, aqui pode ser, assim, justamente, né, essa questão, essa energia, dessa pessoa, é, ainda estava, né, muito ali, digamos assim, que, você passa a ver essa história de uma forma mais espiritual, né, então, de repente, você estava só apegada, assim, o que a pessoa fez para você ali na matéria, então, é, foi, a pessoa é uma péssima pessoa, isso, isso, essa pessoa só me trouxe tristeza, é, só trouxe, você trabalha aí essa questão do tipo assim, não, na verdade, eu tinha que superar, principalmente, questões de abandono aqui, essa pessoa saiu da minha vida, ficou esse buraco, que, na verdade, eu já tinha dentro de mim, essa pessoa só trouxe a tona, então, você olha de uma outra forma, para esse relacionamento, e se liberta dessa energia, do tipo assim, as coisas aconteceram exatamente como tinha de acontecer, né, é, eu perdoo essa pessoa, eu estou pronto para um novo relacionamento, porque eu tenho uma visão espiritual de tudo que aconteceu, então, se antes eu estava ali vibrando, na raiva, no abandono, na tristeza, do porquê que essa pessoa foi embora, porquê que fez isso comigo, você tem esse despertado, do tipo assim, hoje em dia, eu entendo que tudo aconteceu do jeito que tinha de acontecer, para que eu me curasse, para que eu olhasse para mim mesmo, teve esse afastamento, porque precisava, hoje em dia, eu sou uma nova pessoa, eu só agradeço a essa pessoa, né, desejo tudo de bom para ela, e, eu vou seguir a minha vida, sem essas dores, sem esse apego, sem essa sensação de, ah, essa pessoa me abandonou, eu coloquei toda a minha segurança nela, não, eu coloquei porque eu tinha esse problema, ela não tinha que me dar segurança nenhuma, quem tem que me dar segurança sou eu, uau, tá, então aqui tem dois, tem dois pontos aqui, deixa eu ver, para quem é relacionamento amoroso, deixa eu pegar um romance angels aqui, tá, então assim, se não é o seu caso, né, do tipo, não, eu, é, mas se você está, não, eu, eu não tenho nenhum problema com essa pessoa e tal, eu, e eu tenho certeza, eu estava esperando já essa pessoa voltar, é você aqui que precisa olhar para isso de uma outra forma, não é a outra pessoa que teve esse, uau, não, porque se você ainda está esperando a pessoa voltar, ah, é você aqui na leitura, não é a outra pessoa, estou falando aqui de alguém que não está esperando ninguém voltar, né, inclusive, essa percepção é parte desse, dessa libertação, inclusive, isso, principalmente isso, né, não estou esperando ninguém, ah, vir, né, assim, não espero nada daquela pessoa, só agradeço e, e vai para a luz, né, aqui, vamos lá, romance angels, chamando a soma gêmea, suas preces, afirmações e visualizações, ajudam a trazer vocês um próximo ao outro, trazer vocês juntos, química, existe uma forte atração magnética, aqui, o que mais, retiro, é hora de se desconectar do mundo e você merece amor, você é adorável, aqui, para muitos, assim, aqui, essa pode ser a pessoa, você já conheceu o parceiro romântico que você busca, então, para muitas pessoas aqui, é aquela coisa, eu estou fazendo o meu trabalho, eu agradeço muito, eu me liberto, né, de uma situação que, de repente, eu achava que era tóxica e tudo, é, e, a minha energia muda, né, e quando muda, vem, vem, né, chamando a alma gêmea, você manifesta uma pessoa realmente bacana, porque você se curou aqui, agora, para algumas pessoas, esse aqui, o é hora de se desconectar do mundo, eu vejo que é muito mais assim, você com você mesmo, né, para você aí, tirar um tempo só para você, e é aí que a mágica acontece, né, agora, para muitos, você está, não, Marcia, eu estou super bem, segui em frente, não espero mais nada da pessoa, comigo, está tudo bem aqui, é, se você está muito desencanado, inclusive, pode até estar no outro relacionamento, tem uma, uma pessoa do passado que pode retornar, que você já nem espera nada realmente, assim, do tipo, que realmente pode retornar, retornar aqui, né, aí vai, é aquela coisa, você vai, você vai querer ou não, né, vamos tirar aqui com o oráculo da natureza, e é aquela coisa, ah, não deu certo, porque essa pessoa tinha essa terceira energia, né, que aqui pode ser o trabalho, ou tinha essa visão de mundo, né, completamente diferente da minha, é, e, e aí, essa pessoa muda, né, essa, essa visão aqui, vamos lá, guerreiro, 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 aqui, palavras-chave, autoconhecimento, confiança, dignidade, maturidade, disciplina e trabalho, o índio guerreiro dessa carta, brilhante em todas as cores, nos dá a consciência de como é bom se autoconhecer, e como é bom ter o respeito de sua tribo, seu olhar é sereno, pois ele possui autoconfiança e a calma da maturidade, né, aqui o chakra básico em dia, né, aquela coisa, eu me conheço, né, eu sei, então é uma pessoa aqui que está mergulhando neste processo de autoconhecimento, porque consegue, ou passou por isso já, porque começou a ver a vida de um outro jeito, né, essa carta nos ensina que quem busca autoconhecimento, ganhará a força de um guerreiro, se você tirou essa carta, sua confiança e dignidade estão intrínsecos, e você segue, não mais se importando com o que os outros irão pensar, conquistando e encantando o que quer, com toda a graça e espontaneidade de um adulto maduro, e não mais com o choro de uma criança, você cresceu para a vida, está pleno em sua maturidade, as pessoas respeitam e temem quem se aventurou em se autoconhecer, estar nesse trabalho interior nos dá mais autoconfiança, e se for de uma forma mais profunda e verdadeira, isso não precisa ser dito, irradia dos olhos e da aura, ou então num outro aspecto dessa mesma tônica, possa estar querendo dizer que você vai ter que trabalhar a sua disciplina de uma maneira mais apurada, para poder se olhar no espelho e enxergar além e bem mais fundo dentro de seus próprios olhos, aprender a dizer não é uma arte a ser eternamente lapidada, separar bem o que quer para si, do que não quer é outro desafio, de qualquer maneira, essa é uma carta positiva, e agora é a hora da colheita, aceite os frutos maduros, farte-se, eles são deliciosos e suculentos, e irão te nutrir verdadeiramente, trazendo a cura e o sabor de que só o tempo da natureza pode nos oferecer. Uau! Então aqui, está vendo? Autoconhecimento liberta, aqui, literalmente, então, alguém aqui está na hora de colher, todo esse tempo, de repente, que eu estou aí trabalhando em mim, e que eu olhava uma relação como algo extremamente negativo, agora eu me desprendo disso completamente, uma vida completamente nova, começa para mim aqui, sem esse fardo, sem essas mágoas, tá joia? Uau! Que leitura linda, espero que você tenha gostado, na leitura de aprofundamento, eu vou olhar as duas energias aqui, vou olhar a energia, a sua energia, e a energia da situação aqui, ou seja, essa situação, ou pessoa, que eu vejo que é mais uma pessoa, uma parceria, da qual você está se desprendendo, graças ao seu mérito, o seu trabalho, ou para alguns aqui, da pessoa com quem você está lidando, aqui pode ser alguém com quem você está lidando, que amadureceu, precisou passar aqui, por uma grande decepção, mas, buscou, ou está começando a buscar, de alguma forma, tá joia? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!